...signências na indústria e na tecnologia em geral. E o nome da palestra é Otimização está em todas as partes. Muito obrigada. Obrigado pessoal, obrigado pelo convite, obrigado pela organização desta jornada. Parece muito interessante que vocês se reúnam para discutir, para debater, para ouvir outras pessoas, enfim, tudo isso é bastante positivo. Então, eu, como a Marília falou, quando me pediu um título para a minha palestra, na realidade eu fiz uma pequena modificação de uma coisa que muitas vezes é escrita, que é que a matemática está em todas as partes. Então, falei, bom, saiu assim na hora, né? Eu pensei, vamos colocar, a otimização está em todas as partes, né? Bom, muito bem. Então, o nosso grupo de otimização dentro do departamento de matemática aplicada existe desde o ano 1978. E esse foi o ano que eu cheguei a Unicampi, né? Existe de maneira ininterrupta ao longo destes 41 anos, né? E, praticamente, em todos esses 41 anos, a gente teve uma atividade permanente que foi a organização de um seminário semanal, né? Seminário de otimização que, desde há muitos, muitos anos, às segundas-feiras, às duas horas da tarde. Então, muitas vezes, quando eu recomendo o que as pessoas querem se interiorizar, de o que é que nós fazemos, o que é que nós somos, em que coisas estamos interessados, uma boa ideia é aparecer uma segunda-feira, duas horas da tarde, na sala 121, primeiro andar, Rui Mecki, entra lá, senta aí, ninguém vai perguntar quem você é, nem nada, bom, se perguntar, você responde. Se não quer responder, não responda, também. Mas, enfim, está uma reunião aberta para o que é isso. Bom, muito bem. Então, por que que a otimização está em todas as partes? O que é a otimização? A otimização é uma área, é uma disciplina matemática, né? Ou seja, dentro das diferentes disciplinas que a matemática tem, há uma disciplina que se chama otimização. Às vezes, as disciplinas da matemática não são muito bem definidas, né? Não está claro onde começa uma disciplina e onde termina a outra, né? E isso não tem nenhuma importância. Assim como não tem nenhuma importância se perguntar onde termina a matemática e começa a física, onde termina a matemática e começa a engenharia, nada disso tem nenhuma importância. O que é importante é que quando a gente faz ciência, a gente usa o método científico, que muito simplesmente significa que quando uma coisa se verifica que é falsa, pronto, é falsa e se acabou, né? E quando se trata de verificar que uma coisa é verdadeira, há uma corroboração, uma corroboração progressiva de que uma coisa é verdadeira, mas há métodos bastante objetivos para verificar isso. Bom, então, eu estava dizendo que a otimização é uma área da matemática e como área da matemática, segue todas as regras da matemática. A matemática é uma disciplina que procura fazer um uso rigoroso da lógica, você prova coisas, você estabelece axiomas, você deduz coisas e você é bastante intransigente, no sentido de que uma dedução é uma dedução, então não equivale mais ou menos, vale ou não vale, né? Então essa é uma característica da matemática. Então a otimização tem teoremas, tem definições, tem teorias e por aí vai, né? Mas a otimização tem uma particularidade que outras disciplinas da matemática também têm, né? A otimização tem essa particularidade de uma maneira muito intensa, que é uma das disciplinas matemáticas que se aplica muito. Então, bom, quer dizer, eu costumo dizer que, no fundo, na matemática tudo se aplica, porque se não se aplica diretamente a algo que está fora da matemática, tipo outra ciência, ou tecnologia, ou planificação, ou economia, sei lá, se não se aplica diretamente a algo que está fora, se aplica a outras sub-áreas internas da matemática e essas sub-áreas se aplicam a outra coisa, se aplicam a outra coisa, e você sempre tem uma estrada que te leva desde qualquer área da matemática, através de uma série de flechinhas de aplicação, a algo que está fora da matemática. Qualquer área da matemática tem relações com outras áreas da matemática. A única coisa que você pode ter certeza que não evolui na ciência é quando uma coisa é isolada. Você tem uma coisa, não, isto aqui é alguém resolveu botar um conjunto de axiomas e começou a deduzir coisas e por aí vai, e continua deduzindo coisas e tal, mas isso não se relaciona com nada. Bom, quase com certeza que isso vai morrer, quer dizer, bom, você vai tentar depois de um tempo e se não se relaciona com nada, mais tarde, mais cedo, vai morrer. a relação das áreas e da ciência e das sub-áreas de uma determinada ciência com outras áreas e com outras sub-áreas é uma das características essenciais da ciência, né, do pensamento científico, essa interpenetração de umas áreas com as outras, essa sistematização, né, tudo isso é uma coisa fundamental. Então, nós temos a otimização uma área da matemática, uma de cujas particularidades é ter uma quantidade muito grande de aplicações. Mas eu estava dizendo outra coisa aqui, além disso, como a área da matemática é uma área muito bem definida. Algumas áreas da matemática não estão muito bem definidas, você não sabe muito bem por que a geometria hoje se chama geometria, por que que análise se chama análise, onde termina uma coisa como essa outra. Otimização é uma área que, apesar de ser das coisas mais aplicadas, é uma área que admite uma definição em termos de matemática bastante firme e bastante rigorosa. Nós poderíamos dizer que a otimização é a arte, arte é uma palavra indefinida, mas, enfim, ou é um conjunto de conhecimentos relacionado com a atividade de minimizar funções ou maximizar funções e atividades conexas com maximizar ou minimizar funções. Eu costumo dizer também que a tarefa, a arte ou a técnica como você quiser chamar de minimizar funções não é uma coisa apaixonante em si mesma. Dificilmente alguém se apaixona por isso, minimizar funções, é uma coisa ninguém se sente não sei, uma vez alguém em uma palestra me sugeriu que usasse a palavra espiritual, que ninguém se sente espiritualmente elevado por minimizar funções. Vocês que estudam matemática de vez em quando devem ter sentido essa sensação de elevação espiritual quem sabe quando estudam matemática transfinita pelo menos essa era a minha experiência estudando matemática transfinita sei lá uma sensação muito profunda muito trascendental claro se é transfinita tem que ser trascendental mas em outras áreas da matemática também otimização não é uma disciplina até poderíamos dizer rude que você faz sei lá você somente se apaixona depois que faz algumas coisas que dá certo esse tipo de coisa mas ela se aplica muito e quais são as razões pelas quais a otimização é uma área que se aplica muito quais são as razões pelas quais a arte de maximizar ou minimizar funções maximizar e minimizar é a mesma coisa então maximizar ou otimizar funções é uma coisa que se aplica muito porque isso se relaciona com duas tarefas fundamentais uma tarefa que é digamos social e tecnológica e outra tarefa que tem relação com a ciência em geral a tarefa que poderíamos chamar social ou tecnológica é a tarefa de tomar decisões ou seja tomar decisões é uma coisa que nós fazemos o tempo todo as empresas fazem o tempo todo qualquer tipo de organização faz o tempo todo os países fazem o tempo todo enfim todas as entidades humanas o tempo todo tomam decisões e até podemos pensar que entidades não humanas também tomam decisões então quando a gente toma decisões uma pergunta para se fazer é por que você está tomando uma determinada decisão por que você está fazendo algo e não está fazendo outra coisa por que eu estou falando aqui por que vocês estão aí quais são os determinantes de que você esteja tomando uma determinada decisão e uma uma resposta que na realidade é um modelo para tomar decisões é você dizer que a tomada de decisões é um ato de maximizar ou minimizar uma função é um ato que implica maximizar um conforto minimizar uma dor maximizar uma felicidade minimizar um perigo maximizar um lucro minimizar uma perda então que muitas vezes esses verbos refletem bem o que pessoas organizações entidades fazem estão agindo de determinada maneira porque de alguma maneira estão fazendo o melhor possível por que estão fazendo o melhor possível bom porque se você pode fazer o melhor possível por que vai fazer o pior então quase que é uma tautologia dizer que bom estou fazendo estou otimizando porque bom porque se não estivesse otimizando estaria fazendo outra coisa é mais ou menos isso então quando claro que não é na vida cotidiana que você usa técnicas de otimização para decidir para tomar uma decisão mas em áreas mais técnicas mais sistematizadas que você realmente faz isso por exemplo se você é um investidor você é um investidor e então você quer fazer os investimentos de maneira de maximizar as suas probabilidades de lucro então você vai conseguir modelar isso fazer um modelo disso como um problema de otimização e resolver matematicamente esse problema de otimização você tem que fazer um modelo tem que fazer um modelo bom naturalmente você resolver matematicamente esse problema de otimização aplicar a realidade e bom você pode dar certo e a outra estava falando que a tomada de decisões é uma das razões pelas quais otimização é uma coisa importante é uma coisa que se aplica muito mas a outra razão é que em qualquer atividade científica técnica etc você faz modelos da realidade então você nunca pensa nunca age com a realidade como ela é até porque você dizer a realidade como ela é é uma coisa fugiria quer dizer você não sabe muito bem como é realmente a realidade você é limitado nós somos limitados nossa capacidade cognitiva é limitada e de fato não conseguimos lidar com a realidade como ela é quer dizer sempre para lidar com a realidade nós vamos fazer algum tipo de modelo quer dizer todos nós neste momento estamos lidando com a realidade nós estamos em presença de uma percepção presença de um contato com outras pessoas de um relacionamento etc na realidade estamos fazendo mentalmente um modelo dessa realidade um modelo que nos permite relacionar essa realidade com outras realidades com realidades passadas e em base a isso tomar decisões muito bem mas na vida mais técnica mais científica a gente precisa de modelos para fazer previsões eu preciso eu quero prever qualquer coisa qualquer fato da física da química etc e eu tenho que dizer bom isto é matematicamente uma equação diferencial por exemplo não isto é matematicamente um sistema de equações algébricas isto é matematicamente algum outro problema matemático que exista ou seja a matemática nos fornece uma quantidade significativa de estruturas de objetos abstratos que podem ser comparados aplicados podemos fazer uma espécie de isomorfismo de casamento desses objetos abstratos com a realidade mas no ato de a gente fazer uma adaptação de um objeto abstrato à realidade essa adaptação tem que se casar corretamente você não pode fazer uma adaptação e pensar ok essa adaptação vai dar certo sempre não quer dizer você tem uma determinada equação diferencial por exemplo a equação da difusão a equação do calor qualquer coisa desse tipo e você diz esta equação diferencial se reflete bem o que acontece com um fenômeno físico como esquentar uma barra de ferro uma coisa assim mas sempre há algo que você tem que fazer que tem que ajustar que não é que você tem a equação diferencial numa biblioteca infinita de modelos em uma gaveta você pega a equação diferencial e pronto você coloca em funcionamento essa equação diferencial e isso reflete o fenômeno físico isso não acontece quase nunca quase nunca no 99,99% das situações você pode ter um modelo razoável de uma determinada realidade mas esse modelo não é que a resolução matemática desse modelo vai te dar a previsão da realidade assim não vai acontecer você vai ter que fazer uma tarefa prévia que é ajustar o modelo aos dados então vejam bem falei que nós tínhamos duas grandes razões pelas quais a otimização é importante primeira razão tomar as decisões segunda razão ajustar modelos a dados eu vou escrever isso na louça para que fique bastante enfatizado tomar as decisões e ajuste de modelos então quando a gente pensa em ajuste de modelos há uma pergunta que surge que há uma resposta ingênua tem uma resposta ingênua seguinte em quanto um modelo deve ser em que medida um modelo deve ser um bom modelo para a realidade então a resposta ingênua é que sempre o modelo tem que ser um bom modelo para a realidade porque senão não estaria usando esse modelo estaria usando outra coisa essa resposta é ingênua porque em muitos casos você de fato não tem um bom modelo para a realidade tem um modelo mais ou menos para a realidade mas esse modelo tem uma série de parâmetros que te permite ajustar esse modelo imperfeito a realidade é um caso típico o caso mais simples possível é o seguinte muitas vezes você tem uma relação entre duas variáveis você não sabe que tipo de relação é essa relação entre duas variáveis você gostaria de ter um bom modelo que te permitisse saber qual é a relação entre essas duas variáveis você não tem um bom modelo mas você tem um conjunto de dados que são uma coisa mais ou menos assim ou assim está certo e você gostaria de dizer bom eu gostaria de ter uma equação matemática gostaria de ter alguma coisa que explique esse conjunto de dados por um lado e que por outro lado permita saber o que vai acontecer quando se em vez de ser um destes valores aqui desta abscisa da variável x o valor da variável x seja este aqui está certo bom você não tem esse bom modelo mas você consegue imaginar modelos ruins modelos mais ou menos ruins por exemplo fazer passar uma reta que não vai passar exatamente por esses lados mas que vai passar aproximadamente por esses lados vai aproximadamente da melhor maneira possível e você vai dizer bom esse não é um bom modelo realmente não é um bom modelo para esse fenômeno que estou observando aí refletido por esses lados mas é um modelo mais ou menos que eu posso fazer que seja razoável ajustando os parâmetros dessa reta que são dois a inclinação e a ordenada ordenada na origem está certo ajustando esses dois modelos esses dois parâmetros da melhor maneira possível bom esse processo muito simples de ajustar os dois parâmetros da reta para simular esses dados da melhor maneira possível é muito simples mas é um processo de otimização porque eu quero minimizar o erro que eu cometo quando eu digo que os valores dessa função são os valores que toma essa reta e não os valores dos dados verdadeiros porque eu faço isso bom porque eu gostaria de poder prever fazer uma previsão de quais seriam os valores dessa função quando eu tenho uma abscisa que não é nenhum dos dados que eu tenho está certo? está claro isso? então com isso apenas eu quero exemplificar que essa é uma tarefa universal do problema de ajuste de modelos que é uma coisa que na ciência a gente faz absolutamente o tempo todo não é não é verdade que quando você vai fazer matemática e você vai aplicar a matemática a um problema da realidade você está obrigado a saber absolutamente tudo para ter um modelo maravilhoso fantástico etc pelo contrário você muitas vezes vai ter uma uma visão muito relativamente pobre de o que é esse fenômeno teoricamente e você vai usar parâmetros do modelo para que ele ajuste os dados da melhor maneira possível uma situação atual que todo mundo fala atualmente todo mundo fala disso que está de moda podemos dizer assim e há uma razão tecnológica pela qual está de moda que vocês devem ter ouvido falar e o problema que se chama de aprendizagem de máquina ouviram falar disso aprendizagem de máquina também uma variação disso que se chama aprendizagem aprendizagem profunda e aprendizagem estatística então o que é isso e tudo isso está relacionado com uma coisa que se chama redes neurais que provavelmente vocês também ouviram falar então o que é isso essencialmente se trata do seguinte imaginem que vocês querem vamos pegar duas pessoas aí de vocês preciso de duas pessoas preciso saber os nomes de duas pessoas ok vinicius está bom você é candidato perfeito não vai ser difícil a tarefa você é vinicius e como é que você é eduardo então aqui estão vinicius e eduardo então há três estou pensando em três categorias uma é a categoria vinicius outra é a categoria eduardo e outra o resto do mundo são três categorias então o que eu quero eu tenho uma quantidade de imagens e eu quero que dada cada imagem de uma quantidade enorme que eu tenho um arquivo de dados por aí eu quero uma máquina um algoritmo um programa que me diga se essa imagem é vinicius se essa imagem é eduardo ou se não é nem vinicius nem eduardo está certo? está claro? então é um problema de reconhecimento de imagens está certo? uma coisa que como vocês sabem hoje tudo bem os algoritmos fazem cotidianamente não é um problema de reconhecimento de imagens primeiro eu vou pensar o seguinte eu vou pensar de maneira ingênua eu precisaria conhecer uma lei matemática simples que me faça distinguir todos os inícios de todos os eduardos e de todos o resto do mundo uma lei matemática simples bom evidentemente eu não vou encontrar uma lei matemática simples uma lei matemática simples é uma conta que eu posso fazer então imaginem que eu fosse muito genial e descobrisse que basta pegar o ponto meio da imagem e o ponto 3 quartos para este lado um quarto para este lado para cima para baixo e somar as coordenadas desses pontos dividir por raiz de 7 e se isso dá maior que 5 é Vinicius se dá menor que 5 é Eduardo e se dá entre 5 e 7 não é nem Vinicius nem Eduardo percebem então isso seria maravilhoso está certo pego qualquer imagem pego 4 pontos dessa imagem um ponto é um píxel um píxel tem uma intensidade tomo que a variável é o número é a intensidade nesse ponto pego esses 4 pontos divido por 4 multiplico por 7 pego raiz quadrada e se é maior que tanto é Vinicius se é menor que tanto é Eduardo claro repito eu gostaria de ter essa magia mas não ninguém tem essa magia certamente essa magia não existe não existe não há não há nada nenhum algoritmo desse tipo nenhum procedimento desse tipo que permita distinguir os Vinicius e os Eduardo das outras coisas na vida isso não existe de jeito nenhum está bom então o que eu vou fazer eu vou propor outro não esse modelo mas vou propor um outro modelo tá que não importa qual sei lá pode ser ou vocês podem imaginar que é uma coisa muito simples né por exemplo sei lá vamos imaginar que aqui este plano cada ponto deste plano representa uma imagem tá então cada ponto aqui são duas coordenadas mas vocês pensem que representa uma imagem então uma imagem são muitas coordenadas porque quanto vale a imagem em cada ponto né então imaginem que cada ponto deste plano representa uma imagem tá e eu sei lá tenho pontos por aqui eu sei que todos estes pontos são Vinicius porque sei lá estão assinados aí estou dizendo sei que uma fotografia de Vinicius tá certo eu sei que todos estes pontos por aqui tá são Eduardo tá e sei lá que todos estes pontos por aqui tá eu sei que não são nem Vinicius nem Eduardo é uma imagem peculiar né então eu posso garantir né tenho meus dados tenho um conjunto de dados né aquela história de Big Data né que também se fala muito tenho um conjunto grande de dados dos quais eu sei se a imagem é de Vinicius eu sei se a imagem é Eduardo e eu sei se a imagem é de de qualquer outra pessoa ou que não é uma imagem de pessoa nenhuma também pode ser tá certo então suponhamos que a situação é essa tá eu repito estes são casos conhecidos são os casos em que eu sei quem é Vinicius que eu sei quem é Eduardo e que eu sei quem é nada mas eu não vou dizer bom vou propor um modelo que não vai ser bom que consiste simplesmente em separar estes pontos por retas mas como isto aqui são duas dimensões apenas para a exposição na realidade são muitas dimensões por ver a quantidade de dimensões que tem a imagem tá vou separar por retas então ok vou ter esta reta vou ter esta reta e vou ter esta reta tá então como todos todos os Vinicius ficam no meio destas duas retas e todos os Eduardos ficam deste lado e todos os nem Vinicius nem Eduardo ficam deste lado eu vou dizer bom esta é a lei que separa que diferencia os Vinicius dos Eduardos das outras coisas esta é a lei é uma lei obtida dos lados não é uma lei não é uma lei física não é uma lei que vem da teoría da relatividade na mecânica quanta nem nada é uma lei que simplesmente eu posso obter essa lei entre aspas porque eu tenho uma grande quantidade de dados porque eu tenho uma disposição de dados enorme que hoje você tem na internet esse tipo de coisa tá certo então eu tenho todos esses dados e então a partir daí eu digo bom agora vou esquecer que tenho os pontos aqui que eu conheço e vamos imaginar que vem alguém e me traz outra fotografia tá mas eu não sei isto aqui já esqueço tá esqueço estes são os dados estes são os dados que eu tinha para conseguir meu modelo o modelo são essas duas retas que estão aí então vem alguém e me traz uma fotografia tá e essa fotografia ficou por aqui essa é uma fotografia tá então o que que eu vou dizer que que eu vou dizer que essa fotografia é Vinícius é Eduardo ou não é nenhum dos dois que que eu vou dizer é Vinícius claro vou dizer que é Vinícius e vem outra pessoa e me traz outra fotografia e essa outra fotografia tá aqui que que eu vou dizer que é Eduardo tá certo e assim que funciona tá então é exatamente assim que funciona quando vocês têm os problemas de reconhecimento né que é uma coisa que hoje é muito muito comum o problema de reconhecimento é uma coisa que se faz assim ou seja não é que você encontra uma lei que realmente diferencia porque porque a mecânica quântica me diz que diferencia os Vinícius dos Eduardo não existe essa lei você tem uma grande quantidade de dados hoje você tem uma enorme quantidade de dados que permite que você treine a palavra que se usa é treinar que você treine o modelo para que esse modelo reproduza da melhor maneira possível esses dados então para treinar esse tipo de modelo a tarefa não é fácil não é uma tarefa que você podia fazer no século XX tá bom situações complicadas não é uma tarefa que você podia fazer no século XX primeiro porque bom uma razão técnica é que no século XX você não tinha a quantidade enorme de dados que você tem no século XXI no século XX a gente não falava dessa coisa que agora se fala todos os dias big data ah sim data mining não sei o que tá bom ainda não se falava disso no século XXI você cada vez tem mais e mais e mais e mais dados então por um lado uma disponibilidade de dados e por outro lado os algoritmos necessários para você fazer um bom treino disso com uma quantidade enorme de dados e que necessariamente tem uma quantidade enorme de parâmetros porque não é como no caso de ajustar uma reta que eu tenha dois parâmetros só para eu fazer esse tipo de diferenciação de imagens por exemplo entre os Vinícius e os Eduardo etc eu vou precisar de uma quantidade enorme 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 de parâmetros eu preciso de algoritmos preciso de métodos programas programas de computação e técnicas de otimização que não estavam disponíveis no século XX mas que temos disponíveis no século XXI certo? então esse é um exemplo bastante na moda digamos bastante que se usa intensamente agora que é inclusive do ponto de vista eu diria que do ponto de vista de emprego você deve ter ouvido falar que a profissão que se chama genericamente de cientista de dados é uma profissão que está na moda em muitas situações cientista de dados é fazer esse tipo de coisa em muitas situações o que se precisa por exemplo o que as empresas precisam e tal é fazer reconhecimento rápido de determinadas situações baseado em dados que estão disponíveis então esse tipo de técnica que se usa são essencialmente técnicas de otimização Eu gostaria de contar para vocês um exemplo pelo menos um exemplo de algo de natureza bastante diferente que é um exemplo que vem da física né então na física temos um dos problemas que a gente tem é o seguinte vamos formular da seguinte maneira você tem uma determinada sustância uma determinada molécula né conjunto de moléculas e você quer saber supondo que você sabe onde estão os núcleos dos átomos tá moléculas átomos tá você deseja saber onde estão os elétrons tá ou seja você conhece os átomos e quer saber onde estão os elétrons bom se tem gente que tem vinculação com a física aqui imediatamente deve estar pensando que estou falando errado tá certo por quê porque os elétrons não é que estão em algum lugar os elétrons são uma probabilidade né então mas tudo bem vamos falar de maneira errada de propósito ou seja um elétron não é algo que é um ponto no espaço né quer dizer um elétron é uma probabilidade de esse ponto no espaço estar em algum lugar mas não importa vamos pensar como se fosse assim como se fosse um ponto no espaço dados os átomos onde estão os elétrons certo bom esse é um problema clássico da física muito difícil de resolver na prática para problemas grandes ou seja isso se resolve matematicamente rigorosamente apenas para para o átomo de hidrógeno de hidrogênio hidrogênio né hidrogênio de hidrogênio que é uma coisa menor possível mas para coisas mais complicadas você não consegue resolver analíticamente então há uma série de manipulações há uma série de técnicas para resolver esse tipo de coisa de maneira não rigorosamente analítica mas para resolver de uma maneira razoável bom muito bem eu não vou contar como esse tipo de técnicas só apenas vamos reter né que se trata de dados os núcleos dos átomos descobrir onde estão os elétrons e que há alguma há uma técnica matemática aproximada razoável razoável para fazer isso bom essa técnica matemática aproximada razoável para fazer isso passa em determinado momento tem um gargalo né um gargalo de rafa que no qual se precisa calcular os autovalores e autovetores de uma matriz muito grande você sabe o que são autovalores e autovetores sim sim ok sabe muito bem você precisa calcular os autovalores e autovetores de uma matriz muito grande bom calcular os autovalores e autovetores de uma matriz muito grande não é uma tarefa fácil é uma tarefa bom todo mundo sabe como fazer digamos assim todo mundo sabe o algoritmo para fazer isso mas se a matriz é muito grande você demora muito tempo para calcular os autovalores e autovetores mais ainda se você tem que calcular os autovalores e autovetores para resolver este problema você tem que calcular os autovalores e autovetores não apenas de uma matriz mas de uma sequência de matrizes então isso demora muito 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 tempo então para problemas suficientemente grandes isso já não se pode fazer não se pode fazer com as técnicas com toda a técnica e com todos os computadores que nós dispomos atualmente se eu tenho uma molécula grande como pode ser uma proteína por exemplo eu já não posso fazer isso com essa técnica que envolve calcular os autovalores e autovetores de uma matriz grande certo? muito bem então aí aparece umas aparecem uns cientistas senhores que dizem o seguinte bom tudo bem eu não sei calcular os autovalores e autovetores de uma matriz muito grande tá? mas eu vou fazer uma coisa mais aproximada uma coisa mais simples uma pequena sacanagem digamos assim tá? esse truque vou explicar mais ou menos quem sabe dá para entender como é esse truque imaginem que esta aqui é a matriz esta aqui é uma matriz muito muito grande mas é uma matriz que tem não uma quantidade tão 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 grande de elementos diferentes de zero tá? então isto que estou fazendo aqui são os elementos diferentes de zero da matriz suponhamos que tem somente esses elementos diferentes de zero isso se chama uma matriz esparsa tá? porque quase tudo quase tudo é zero tá? uma grande proporção dos elementos é zero mas tem uma quantidade não tão grande assim que são diferentes de zero bom quando eu tenho que calcular os autovalores e autovetores dessa matriz aí acontece uma grande desgraça tá? que é que mesmo que a matriz seja esparsa tenha essa característica de ter uma informação reduzida ou seja não tem uma informação da ordem do quadrado do tamanho da matriz mesmo que a matriz seja esparsa ou com matriz de autovetores não é esparsa percebem que a tragédia disso aí né? ou seja você tem um objeto no qual a informação a informação que contém é relativamente moderada porque a matriz é esparsa então essa informação são os elementos diferentes de zero e onde que estão isso não é grave né? eu armazeno isso com facilidade manipulo isso com facilidade mas aí resulta que o que eu quero não é essa matriz são os autovetores e quando eu faço a matriz dos autovetores infelizmente a matriz dos autovetores não é esparsa então uma um problema cuja quantidade de dados digamos assim era pequeno passou a ser algo que para o qual eu tenho que manipular uma quantidade de dados enorme tá? essa é uma grande dificuldade esse é o gargalo de garrafa das técnicas para o problema que eu coloquei no início que é saber onde que estão os elétrons dado sabendo onde que estão os núcleos tá certo? muito bem então o que que os caras fizeram fizeram os cientistas fizeram disseram o seguinte olha eu não sei calcular os autovetores como eles são tá? mas eu vou imaginar tá? eu vou imaginar que a matriz dos autovetores em vez de ser uma matriz toda densa assim tá? vou imaginar que a matriz dos autovetores é uma matriz esparça com a mesma estrutura de esparcidade que a matriz original tá? então esta é a matriz original tá? esta é a matriz dos autovetores verdadeira mas eu não posso calcular porque é grande demais tá? e não é esparça mas a manipulação consiste em pensar que não eu vou não vou não vou não vou não vou considerar que esta matriz é assim densa densa me preocupo apenas por calcular estes elementos e os outros simplesmente os ignoro tá certo? isso é uma brutalidade tá? é uma violência tá? uma violência porque isso não é a matriz que eu queria tá? mas por que que isso entre aspas funciona tá? funciona porque há um monte de parámetros livres que esse processo tem por aí e eu tenho um monte de dados de estruturas verdadeiras que eu conheço de de elétrons e de matrizes e de e de núcleos na realidade eu tenho dados que não não é exatamente disso dados de energia e tal mas tudo bem seria a mesma coisa eu posso ajustar os parámetros do meu modelo falso do meu modelo mentiroso para que se aproxime o melhor possível da situação verdadeira nos casos em que eu conheço a situação verdadeira tá? e aí eu uso né? eu calculo o meu modelo mentiroso mas como ele tem os parámetros manipulados para que se aproxime da situação verdadeira ele mais ou menos bate bem com a com a com a com a simulação verdadeira certo? então é algo parecido a quando você diz vejam são todos casos extremos né? casos mais extremos e menos extremos quando eu tenho um conjunto de dados e quero passar uma reta por esses dados é de novo um modelo mentiroso que eu ajusto para que mais ou menos se ajuste esses dados quando eu tenho um monte de Vinícius e um monte de como é outro? Eduardo um monte de Vinícius e um monte de Eduardo se eu não sei qual é o modelo correto eu invento uma coisa para que se aproxime da melhor maneira possível ao modelo correto e agora também tenho uma situação onde eu invento uma coisa para que se aproxime mais ou menos da situação correta e todos esses três casos caem dentro do escopo de ajuste de modelos e há milhares de casos assim porque a ciência faz isso o tempo todo absolutamente o tempo todo então quais são as ferramentas para terminar quais são as ferramentas que a gente tem em otimização a ferramenta isso se confunde as ferramentas com o que a gente faz em otimização efetivamente então o que a gente faz em otimização são três coisas teoria por que teoria porque bom porque otimização é um problema matemático então problema matemático tem problemas matemáticos tem problemas que a gente tem que fazer demonstrações a gente tem que provar que um algoritmo funciona isso se chama convergência a gente tem que provar que um algoritmo tem uma certa complexidade uma certa tempo de computação isso se chama complexidade e a gente tem que provar que um problema tem solução a gente tem que provar que um problema tem solução única e assim por diante então essa é a ferramenta matemática puramente matemática métodos matemáticos segunda ferramenta e tarefa é a tarefa algorítmica algoritmo significa o seguinte você vai precisar sempre fazer programas os problemas se resolvem com programas de computação então você vai ter que fazer programas vai ter que fazer algoritmos programar algoritmos adaptar algoritmos e assim por diante e a terceira coisa que a gente também faz é fazer as aplicações porque a otimização é famosa pelas aplicações que tem então quando a gente faz aplicações a gente tem que mais ou menos se envolver é um problema que vem de outra área mais ou menos conhecer o problema que vem de outra área e colocar as ferramentas de otimização ao serviço da resolução do problema que vem de outra área então a tarefa o trabalho de otimização tem uma certa vantagem digamos assim um certo encanto uma certa propriedade positiva para as pessoas que estão começando na pesquisa na matemática que é que usa diferentes habilidades tá você pode não ser você pode ser uma pessoa que se interessa somente ou tem somente habilidade para computação digamos assim para fazer algoritmos ou tudo bem você tem o que fazer dentro da otimização se você tem a sua maior capacidade para demonstrar teoremas enfim generalizar etc você tem o que fazer dentro da otimização e se o que você gosta é fazer modelos interpretar realidades de outras áreas você também tem o que fazer dentro da otimização então isso é uma vantagem prática se você faz otimização a otimização é uma disciplina que consegue aproveitar bem aproveitar bem as habilidades que você tem naturalmente o melhor é ter os três tipos de habilidades mas é frequente que esses três tipos de habilidades não se dêem juntas que as pessoas mais teóricas não gostem de programar ou que as pessoas mais teóricas e computacionais detestem aplicações da engenharia e assim por diante mas a otimização tem essa vantagem então nós somos como eu falei para vocês o grupo nosso existe desde há 41 anos continua existindo vai continuar existindo nos próximos 41 anos e somos quatro cinco pessoas cinco pessoas mais ou menos e estamos com disponibilidade para para trabalhar com vocês se vocês estiverem interessados ok obrigado isso é o que eu queria dizer e vou entender uns minutos para se vocês querem me perguntar alguma coisa alguém tem alguma pergunta para fazer para o professor? não vocês têm alguma pergunta para fazer assim eles podem dizer alguém tem alguma pergunta? não então vamos agradecer ao professor obrigado obrigado professor pela presença Obrigada.